Manda! Só um momento, Rihanna! Agora é assim! Desculpem! Porque esta é a minha primeira tentativa de domesticar... É! Não toca no meu animal! Ainda não descobri! Mas Raffer não é que é um cão do mais chique que há! Agora é assim! Eu vou tentar domesticar! Dá cá a patinha! Dá outra! Deita! É obediente! Falta a mais difícil! Faz de morto! Eu vou-vos dizer! Estava eu, jovem, para aí com 15 anos, a ver um senhor, Manuel Lisgocha, na televisão. Estive para aí na Praça da Alegria. Nunca imaginei que ele iria ser o meu cão, um dia, num programa de televisão. Mas podes-te levantar! Se quiser votar... Onde é que estás? Eu sei, eu sei, eu sei! É o 760-30-30-03! Vê lá que se confere! 760-30-30-03! Opa! Para votar na... Na Daniela!